As tropas estão em alerta. Revelar a identidade dele, a força vai. Nada capitei. A maior ameaça da galáxia. Permita-me apresentar a nossa nova arma mais poderosa. É o novo vilão na saga de Lego Star Wars. Eu acho que não tem nada do nosso manual a esse respeito. Lego Star Wars, as crônicas de Odor. Clone fantasmagórico. Estreia terça às oito da noite no Cartoon Network. Com certeza, verdinho. Concordo. Tchau.